O que é o transporte público? Todos nós sabemos que as grandes cidades têm um problema de emissão de poluentes, além disso as vias urbanas estão saturadas e o transporte público está superlotado. Então, para resolver esse problema, a gente propõe como implementação um veículo que não imita poluentes, além disso ele tenha dimensões reduzidas, seja acessível à população através de um baixo custo e também que ele possibilite às pessoas realizar um deslocamento cotidiano, de casa para o trabalho. Então, como solução, a gente implementou um monociclo autoequilibrado, que ele é um veículo de uma roda só, no qual o indivíduo se posiciona sobre os dois pedais e através da sua inclinação, se inclinando para frente ou para trás, ele vai fazer o movimento do veículo. Bom, o nosso projeto foi um pouco difícil porque em cada etapa do projeto, quando a gente foi adquirir cada um dos componentes, a gente sempre travava em alguma restrição do projeto. Inicialmente com a bateria. A bateria que a gente encontrou no mercado era muito grande e quando ela não era grande, ela era muito cara. Então, a solução que a gente implementou aqui foi através de baterias de notebook, a gente abriu elas e através dessas células aqui que eu estou mostrando no slide, a gente associou elas em série em paralelo de modo a adquirir a tensão e a corrente que a gente precisava. Bom, além disso, além dessa implementação, a gente teve que comprar uma roda que ela já vinha com o motor integrado ao seu eixo, a gente comprou ela da China e ela não é uma roda comum. Você não alimenta ela como um motor normal em que você coloca uma tensão e ela gira. Você tem que controlar as fases do motor com base na posição do rotor em relação ao estator. E aí você faz o controle dessa roda. A gente usou o giroscópio como um sensor que mede a inclinação do usuário e a captação do sinal do sensor se dá pelo microcontrolador Arduino Uno. Bom, além disso, a gente tem que resolver o problema do pêndulo invertido que basicamente a gente tem que equilibrar um indivíduo sobre esse veículo. Só que não é um equilíbrio do tipo, como se você segurasse um cabo de vassoura na sua mão, né? Que você vai pra frente e vem pra trás. O monociclo vai implementar esse equilíbrio através de um único movimento, que é o movimento pra frente. Então, o indivíduo vai inclinar pra frente e o monociclo tem que responder a essa inclinação continuando o seu movimento pra frente. Essa modelagem se dá através do pêndulo invertido. Então, a gente modela aqui a modelagem do pêndulo invertido através das leis de Newton, passa isso pro controle e depois implementa isso no Arduino fazendo essa modelagem. Música Música Legenda Adriana Zanotto